Inflação e desemprego em alta, juros cada vez mais elevados e baixo grau de confiança do consumidor. Comuns em períodos de crise econômica, esses fatores vêm produzindo impactos negativos no varejo. Mas a última pesquisa do IBGE já aponta uma pequena melhora no desempenho do setor. No estado, o volume de vendas no varejo diminuiu 1,6% em fevereiro de 2016 em relação ao mesmo mês do ano passado. Enquanto a média brasileira foi de recuo ainda maior, de 4,2%. Mas nos últimos meses foi observada uma interrupção da queda. Segundo a FEComércio, a pesquisa não deixa de apresentar um bom resultado. No entanto, está longe de significar uma recuperação efetiva. Os dados de fevereiro das vendas do varejo mostraram um sinal de interrupção na velocidade de queda que o varejo vinha apresentando nos últimos meses. Isso é um sinal positivo, por um lado, porque a gente parece estar chegando próximo a um fundo do poço, mas por outro lado, mostra que o ciclo negativo no comércio ainda deve continuar. O maior destaque negativo foi o setor de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com retração de 17,4% ainda em comparação com fevereiro de 2015. Esta loja no centro da capital é um exemplo deste cenário. Aqui, a estimativa é de que o faturamento tenha caído de 20% a 30% nos últimos 12 meses. Um dos problemas que tem deixado os consumidores receosos é o reajuste nos preços. Esta fonte para computador, por exemplo, que no ano passado custava R$ 39,00, hoje sai por R$ 69,00. Entre os motivos para o aumento está a alta do dólar, já que a maioria dos produtos são importados. E o fim do incentivo fiscal para materiais de informática em dezembro de 2015. Mas pagar mais caro é só um dos fatores que afastam os clientes. Esta queda, em primeiro lugar, a situação dos custos, que aumentaram muito. Custo de luz, custo de coisas básicas que a pessoa tem no seu cotidiano. Então, a pessoa, o equipamento eletrônico, o computador, o smartphone, enfim, fica no segundo plano. Vai priorizar a sua alimentação, vai priorizar aquelas coisas básicas. E acaba havendo uma redução no consumo desses equipamentos. Os setores de veículos e eletrodomésticos também tiveram redução significativa no volume de vendas. Pois são produtos adquiridos, muitas vezes, através de crédito e os juros são altos. Então, o consumidor tem deixado estas compras para depois.